E hoje a noite eu vou sair Pra minha quebrada vou me divertir E hoje a noite eu vou sair Pra minha quebrada vou me divertir Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante A quebrada tá tranquila Os parceiro passa a visão Tá tudo daquele jeito Eu vou curtir o embrazadão A quebrada tá tranquila Os parceiro passa a visão Tá tudo daquele jeito Eu vou curtir o grafidão Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Vem, vai! Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante E hoje a noite eu vou sair Pra minha quebrada vou me divertir E hoje a noite eu vou sair Pra minha quebrada Vem, 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 vem Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Vem, vai, vai Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante A quebrada tá tranquila Os parceiros passam visão Tá tudo daquele jeito Eu vou curtir em brasa, não A quebrada tá tranquila Os parceiros passam visão Tá tudo daquele jeito Eu vou curtir em brasa, não Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá, vai, vai, vai Tá, vai, vai Tá, vai, vai Tá, vai, vai Arrebenta a negona Eu vou ser preso toda vez como a chucação a checa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perfeita Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perfeita Eu gosto da checa, a checa me liberta, vai! Eu gosto da checa, a checa me liberta Eu gosto da checa, a checa me liberta Eu gosto da checa, a checa me liberta Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perfeita Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perfeita Eu gosto da checa, a checa me liberta Eu gosto da checa A checa me liberta Igual o tio da tcheca A checa me liberta Igual o tio da tcheca A checa me liberta Vai! Se eu fosse preso Toda vez que eu machucasse Uma xereca Eu ia dar bote de apega Presão perpétua Eu ia dar bote de apega Presão perpétua Eu gosto da tcheca A checa me liberta Vai! Eu gosto da tcheca A checa me liberta Sim, sim Eu gosto da tcheca A checa me liberta Eu gosto da tcheca A checa me liberta Se você preso Toda vez que eu machucasse Eu ia dar bote de apega Presão perpétua Eu ia dar bote de apega Presão perpétua Eu gosto da tcheca A checa me liberta Eu gosto da tcheca A checa me liberta Sim, sim Eu gosto da tcheca A checa me liberta Eu gosto da tcheca A checa me liberta Vai! Eu gosto da tcheca me liberta E quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Tem mais chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se Cotô tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se Cotô tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Essa música é de Cotô, viu? É revoada que elas querem, é revoada que elas gostam Tá gostosa, brodo, brodo, sacai seu trabalho Vou atrás duas mãos no botão, vai te faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Vai devagarinho até embaixo 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 Arrepenta! Chupa, vai! É revoada que elas querem, é revoada que elas gostam Tá gostosa, brodo, sacai seu trabalho Vou atrás duas mãos no botão, vai te faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção E quem gostou, dá um gritão, papai E quem gostou, dá um gritão, papai Quer namorar comigo, dá de palhaçada Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo, dá de palhaçada Eu sou da putaria Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto das erradas Bota, 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 bota Vai! Vai, sacola! Vai! 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 Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as festinhas, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as festinhas, mas eu gosto das erradas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas botarias Vai! And then just hurt Till I can get Satisfacted Till I 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 De rolê na minha meia Só pra aliviar o estresse Tô cortando os giros e é só capa de deserto Chame no grau, ela ficou impressionada Um cu dá um neto e vai passar rolando a placa Vai que se volta, grava, tudo, tanto é só porra Tão pra lábinha, tudo, tanto é só porra Vai que se volta, grava, tudo, tanto é só porra Tão pra lábinha, tudo, tanto é só porra Vai que se volta, grava, tudo, tanto é só porra Tão pra lábinha, tudo, tanto é só porra Vai que se volta, grava, tudo, tanto é só porra Tão pra lábinha, tudo, tanto é só porra Tão pra lábinha, tudo, tanto é só porra Vai que se volta, grava, tudo, tanto é só porra Tão pra lábinha, 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 tudo, tanto é só porra De rolê na minha meia horta só pra aliviar o estresse Tô cortando um giri e só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada Um cunda, um neto e vai passar rolando a placa Vai desembota, soca tudo pra essa porra Soca na minha, soca vai Vai desembota Vai desembota, soca tudo pra essa porra Soca na minha, soca vai Vai desembota, soca tudo pra essa porra Soca na minha, soca vai Vai desembota, soca tudo pra essa porra Soca na minha, soca vai Vai desembota, soca tudo pra essa porra Ela gosta da putaria, gosta da sacanagem Depois da meia-noite chama o pai no whatsapp Ela quer catucada e eu vou só na botadinha Essa novinha é louca, ela viaja na minha Toma, 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 toma essa botada Catucada, violenta, deterenta Essa porquenta, catucada, violenta, deterenta Essa porquenta, catucada, violenta, deterenta Essa porquenta, deterenta Bate quando eu vou com cima, porra Soca quando eu vou com baixo aí Bate quando eu vou com cima Soca quando eu vou com baixo aí Bate quando eu vou com você Gostar da sacanagem, depois da meia-noite chama o pai no WhatsApp Ela quer catucada e eu vou só na botadinha Essa novinha é louca, ela viaja na minha Toma, 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 toma essa botada Catucada violenta, de tiri nessa bobenta Catucada violenta, de tiri nessa bobenta Catucada violenta, de tiri nessa bobenta Submuted in massactime, dá um高チャンネル Tab Silver , DuTMT , Descarpe de Bom Prestido Gostar da sacanagem, depois da mata extravasções, Alliedtte in massacredência Catucada violenta, de tiri nessa bobenta Temda emoino, no Brasil Série E a galera do grafitão, olha lá Arrebenta, chope Ela vem me provocando Com seu jeito maluquinho Descendo bem devagarinho Ela rebola, sexualiza e vai mostrar só um pouquinho legal Descendo bem devagarinho Desce, desce, gostazinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Mostra toda essa calcinha Desce, desce, gostazinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Mostra toda essa calcinha Desce, desce, gostazinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Mostra toda essa calcinha Desce, desce, gostazinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Vai! O grafit legal Ela vem me provocando Com seu jeito maluquinho Descendo bem devagarinho Ela rebola, sexualiza e vai mostrar só um pouquinho Papai Descendo bem devagarinho Desce, desce, gostazinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Mostra toda essa calcinha Desce, desce, gostazinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Mostra toda essa calcinha Desce, desce, gostazinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Mostra toda essa calcinha Desce, desce, gostazinha, sobe, sobe, grandezinha, dá uma reboladinha Grafite, liga! Vamos lá, Felipe Camarão, grafite, vamos embora! A galera do grafite chegou, curtindo o som, é no sangue que eu vou O bate-forte, meu coração, unidos somos uma nação A galera do capitão chegou, curtindo o som, é no sangue que eu vou O bate-forte, meu coração, unidos somos uma nação O time faz tão bem, prepara aí meu bem, lá vai meus parabéns, parabéns, parabéns O bate palma aí, vou filmar nós aqui, vou sair do chão aí, chão aí, chão aí O time faz tão bem, prepara aí meu bem, lá vai meus parabéns, parabéns, parabéns O bate palma aí, vou filmar nós aqui, vou sair do chão aí, chão aí A galera do grafite chegou, curtindo o som, é no sangue que eu vou O bate-forte, meu coração, unidos somos uma nação, papai O time faz tão bem, prepara aí meu bem, lá vai meus parabéns, parabéns, parabéns O bate palma aí, vou filmar nós aqui, vou sair do chão aí, chão aí, chão aí O time faz tão bem, prepara aí meu bem, lá vai meus parabéns, parabéns, parabéns O bate palma aí, vou filmar nós aqui, vou sair do chão aí, vai A galera do grafite chegou, curtindo o som, é no sangue que eu vou O bate-forte, meu coração, unidos somos uma nação, papai Sentir do chão aí, vai Valeu Gutenberg Ha, ha 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 Ha, ha